E olha, tragédia no trânsito da região, viu? Em Votuporanga, três pessoas morreram carbonizadas em um grave acidente e a repórter Melissa Alcântara tem as informações. Muito triste, né Mel? Bom dia. Olá Andréia, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Pois é, uma notícia realmente difícil, triste demais, que a gente traz nessa manhã de segunda-feira. E a informação da polícia rodoviária é de que um motorista não identificado parou na base e avisou de que um carro seguia na contramão ali pela Euclides da Cunha, no perímetro urbano da cidade, no sentido capital interior. A polícia rodoviária então já foi em busca desse veículo, tentar localizá-lo antes que um acidente acontecesse, mas infelizmente, quando a polícia chegou, já avistou as chamas, Andréia. A gente tem aí as imagens de como esses dois veículos ficaram completamente destruídos. Eles bateram de frente, era um carro e uma caminhonete. No carro que seguia na contramão tinha um motorista de 30 anos e na caminhonete um casal de idosos de 69 e 68 anos. Eles vinham de São Paulo e estavam indo para Dolcinópolis visitar um parente. Os três morreram na hora. Os bombeiros, o SAMU, foram chamados ali para tentar algum socorro, mas infelizmente os três não puderam ser socorridos com vida. Agora, a dúvida é o que justifica esse motorista estar seguindo ali numa via que é pista dupla na contramão, Andréia. Pois é, Melissa. Isso realmente ainda é um mistério, né? O rapaz na contramão. E foi um crime, um acidente extremamente violento, né? E vale até aqui alertar, né? Nessa época de fim de ano, muita gente viaja para ver parentes, como nesse caso aí a pessoa estava vindo de São Paulo, né? Para justamente visitar parentes aí em outras cidades. E aí o que acontece, né? Às vezes pega chuva, tem que estar bem atento mesmo, porque principalmente agora no fim do ano, né? Com mais gente aí na estrada e também com essas chances de chuva a qualquer momento, tem que ter cuidado, né? Tem que dirigir por ele e também pelos outros, né, Melissa? É bem por aí, né? Tá certo. Obrigada por enquanto por essas informações, viu?